Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia Para Viver e hoje nós vamos conversar sobre os lançamentos de livros que eu quero ler. Pra quem não conhece, essa é uma série de vídeos onde eu falo sobre lançamentos que me chamaram a atenção, sobre livros ou quadrinhos que serão lançados ou que foram lançados faz pouco tempo. Pra hoje, então, eu separei quatro títulos que eu quero muito dar uma lida no futuro, sendo que três deles são reedições e um é um livro que, se eu não me engano, nunca foi lançado por aqui antes. Mas antes de falar sobre eles, eu queria te pedir, como sempre, pra deixar uma curtida aqui embaixo porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também pra se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Também te convido pra seguir o Leia Para Viver nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Facebook e nas outras, né? Os links dessas redes sociais estão aqui na descrição. Bom, vamos lá então. O primeiro livro que eu queria comentar aqui com vocês é uma nova edição de O Lobo da Estepe, um clássico da literatura alemã escrito pelo Hermann Hesse. Do autor, eu já li um outro livro que, na época, quando eu fiz essa leitura, me impactou bastante, sabe? No caso, é um título chamado Demian, que eu acho que muita gente por aqui já leu também, já vi muitos comentários sobre ele. A minha esperança é que melhore, pelo menos um pouco, o material da edição. Que eu acho que teve uma edição do O Lobo da Estepe, uma edição maior, mas em um tamanho maior, né? Mas eu não sei exatamente como ela era. Mas tinha uma edição desse mesmo livro, na versão da Best Bolso, que, sinceramente, não é muito legal, sabe? Eu, inclusive, aqui, até a edição do Demian, que eu li, também era dessa mesma edição, dessa coleção da Best Bolso. E ela realmente, ela não me agrada muito a letra, é muito pequena, sabe? É difícil de ler. Tem as folhas também um pouquinho transparentes, de cor branca. Então não é uma edição muito legal. E aí eu tô com essa expectativa, né? De que a Record lance uma edição mais caprichada desse livro que é tão importante. Pelo que eu sei, assim, com base na sinopse, né, do livro O Lobo da Estepe, ele fala sobre um homem, um intelectual chamado Harry Heller, que daí já é interessante, né, que deve ter alguma referência com o Herman Hesse. Ambos dois nomes, nome e sobrenome, que começam com a letra H. E aí você tem a história desse intelectual, que parece que é uma pessoa bastante isolada do mundo, uma pessoa bem antissocial, e que, por conta de algumas situações, vai saindo dessa condição. Eu tenho muita curiosidade em ler esse livro, O Lobo da Estepe, porque ele fala sobre um dos temas que mais me chamam a atenção, que no caso é essa coisa da solidão, né, de você viver isolado. Eu acho esse tema muito interessante, tanto na literatura quanto no cinema. E aí realmente eu tô bem afim, né, de dar uma oportunidade pra esse livro. Continuando a lista, um outro livro que eu quero muito ler é um lançamento da editora intrínseca, chamado Pachinko, que foi escrito pela sul-coreana Min Jin Lee, e que, se eu não me engano, ela é sul-coreana, mas ela também tem a nacionalidade norte-americana. Esse é um livro que, pelo que eu andei lendo, parece tratar muito daquela coisa do imigrante, da vida do imigrante. Pelo que eu vi, o livro nos traz uma história de algumas gerações de uma família sul-coreana que vive no Japão. Ao mesmo tempo, a autora também fala sobre a discriminação que eles sofrem por parte dos japoneses, que, pra quem não sabe, Japão e Coreia realmente têm uma rixa histórica ali, e também fala sobre como eles tentam conseguir mais dinheiro, tentam conseguir trabalho, através do Pachinko, ou do Patinko, eu não sei exatamente como pronuncia. Pra quem não conhece, Pachinko é um tipo de jogo de azar, daqueles que você encontra em cassinos. São muito comuns no Japão. É muito comum você encontrar as máquinas de Pachinko em estabelecimentos específicos pra isso. Eu fiquei bem curioso com relação a esse livro. Primeiro porque eu tenho bastante interesse na literatura sul-coreana. E segundo porque eu tenho também uma certa curiosidade em entender a relação desse país com o Japão. Continuando a lista, mais um lançamento que eu quero comentar aqui com vocês, eu acho que esse em específico é um dos que eu mais estou, assim, ansioso, sabe? E acredito que muita gente também. Porque foi uma... acho que todo mundo foi pego de surpresa, né? Quando soube que esse livro ia voltar, teria uma reedição dele. No caso eu tô falando de Meridiano de Sangue, do escritor norte-americano Cormac McCarthy. Pra mim já não havia nem mais esperança, sabe? Havia tanta... acho que tinha tanta gente pedindo esse relançamento, mas a editora Alfaguara não falava nada, sabe? Então eu acho que ninguém mais nem sequer esperava o Meridiano de Sangue voltar. Mas eis que do nada, literalmente do nada, eles publicam, acho que foi um story lá no Instagram, anunciando que esse livro tava voltando pro mercado. E aí foi... tenho certeza que muita gente comemorou, porque esse livro tava sendo vendido a preço de ouro, né? A edição antiga. Pra quem não conhece Meridiano de Sangue, eu separei aqui pra ler pra vocês um trechinho da sinopse que explica melhor essa história. Aí eu achei interessante mostrar aqui pra vocês, olha só. É, vamos lá. Abre aspas. Desde as primeiras páginas, o leitor acompanha um rapaz sem nome e sem família, abandonado à própria sorte num mundo brutal em que, para sobreviver, precisa ser tão ou mais violento que seus inimigos. Recrutado por uma companhia de mercenários a serviço de governantes locais, atravessa regiões desérticas entre o México e o Texas, com a missão de matar o maior número possível de índios e trazer de volta seus escápulos. Acho que muita gente diz que Meridiano de Sangue é a obra-prima, né? Do Cormac McCarthy. Só pela sinopse já dá pra sentir que é um livro que tem todo aquele clima de frieza e também de violência tão comum na obra dele. Eu já li, inclusive, tem resenha desses dois livros. Já li dois livros desse autor. Que um foi a primeira resenha que eu publiquei, inclusive, aqui. Que foi o Todos os Belos Cavalos. Acho que todos, né? Todos os livros dele, pelo menos por enquanto, são lançados pela Alfaguara. Todos os Belos Cavalos. Muito bom. E um outro que eu li, que eu gostei ainda mais, eu li esse ano, e com certeza foi uma das melhores leituras que eu fiz, foi esse aqui, chamado A Estrada. Tenho muita curiosidade em ver o filme também, que foi adaptado, né? Tenho muita curiosidade. Pra quem quiser assistir, o link dessas resenhas eu vou deixar aqui na descrição. Pra finalizar a lista de hoje, eu também queria fazer alguns comentários sobre uma nova edição de um livro muito importante da escritora cearense Raquel de Queiroz. Um livro chamado Dora Doralina. Esse livro vai sair pela editora José Olimpio, que é justamente a que publica as obras dessa escritora. Além de outros clássicos nacionais também. Dela eu já li, já tem até a resenha aqui no canal também, esse livro simplesmente maravilhoso, chamado O 15. Isso aqui é uma obra-prima, sabe? É um livro muito, muito, muito bom, que eu quero ler e relever várias vezes ao longo da vida. Eu gosto muito desse livro. Pelo que eu andei vendo, esse livro, Dora Doralina, também parece ser bem legal. Nas suas quatrocentas e poucas páginas, ele nos conta a história de uma mulher chamada Maria das Dores. Uma mulher que vai passando por várias situações, e principalmente por várias mudanças, e vai se fortalecendo muito graças a isso. Eu não sei se é exatamente o caso, alguém pode me corrigir, mas do pouco que eu vi, me lembrou muito um romance de formação. E também eu vi que é um livro que parece que traz muita questão das memórias, né? E também fala muito sobre liberdade. Eu tô bastante afim de ler esse livro, sabe? Mas eu não sei se eu vou pegar primeiro esse, o Dora Doralina, ou o outro que eu já tenho aqui, inclusive na minha estante, que eu tô querendo ler faz um tempo, chamado Três Marias. É um livro, inclusive, que eu queria muito fazer uma resenha aqui pra vocês. Mas algum dia essa leitura sai e com certeza vai ter vídeo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da série de lançamentos de livros que eu quero ler. E eu aproveito também, como sempre, pra lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive links desses livros que eu comentei aqui hoje. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo pra ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho pra receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!